Quando você chega em Penedo, essa é a primeira visão que você tem, tá vendo? Esse portal aí, ó, tá vendo? Aqui, se é que vocês não sabem, Penedo é uma cidade que tem a Finlândia, né? Cidade natalina, é a cidade do chocolate. Já passei o portal e agora já tô entrando, já praticamente já tô em Penedo já, tá? Tá vendo? É tipo uma cidade assim, estilo europeia, vamos dizer assim, né? Olha aí, essa é a visão de Penedo, o tempo tá meio nubrado aí, mas, tá vendo? Essa é a visão aí, ó, vai estar do lado, é uma cidade, é uma cidade não, é, pode dizer que é uma cidade, né? Ó, muito quebra-mola, mas é bem assim, europeia, né? Olha lá, pico do Penedinho, ó, excesso, e tem um detalhe aí, ó, tem muitas pausadas, muitas pausadas, muitas pausadas, tá vendo? Cada um mais lindo que a outra, olha, muita pausada, tá vendo? A gente já tá entrando aqui na cidade já, ó. Essa aqui, gente, é a Casa da Pedra, tá? Que um conde, né, fez pra sua princesa, só que ele desistiu, né? A mulher não conseguiu morar aqui, meteu o pé. Aí a famosa Casa da Pedra aí, ó, olha aí, ó, olha como é que é legal, ó. Ó, muitos restaurantes, tá vendo? É toda cidade de Penedo já. Olha aí, ó, muito artesanato, tá vendo? Olha aí, muito artesanato. A cidade é show, tá? É, hoje aqui não vai dar tempo, não, mas amanhã, vou pegar minha esposa, a gente vai lá na Finlândia, vou filmar pra vocês, ó, como é que é aqui. Pra mostrar pra vocês, tudo passa a palha, amor, as casinhas que a gente não sei o que tá, tudo tá falando ali, olha ali. Ó. Olha aqui, ó, começou as casinhas. Muita pousada, gente, muita pousada. Gastronomia aqui é maravilhosa, começou Jardim, ó. Olha o que lindo, olha ali, olha aí, olha aí. O que vai ser aqui é pro Corrado? Ali é uma casa de chocolate, ó. Como falei pra vocês anteriormente, é uma casa de chocolate, entendeu? É, casa de chocolate, não. É a cidade de chocolate. Olha só como é que é aqui, ó, a sensação pra vocês chegarem na cidade, ó. As casinhas estrangeiras europeias. Tá vendo? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas pra gente mostrar como é que é a chegada aqui, tá? Como é que é o clima, como é que é a sensação de estar chegando nesse local. Tá vendo? Como é que é? Olha aí. Eu acho que aí na frente aí tem a Finlândia. Se não me falha a memória. E essa deve ter muita cachoeira, tá? Como é uma região serrana, né? Tem muita cachoeira. As casinhas aqui, ó. As casinhas, ó. Vamos ver que tem. Ó. Isso aqui é o quê? Toca de quê? Toca do açaí. Toca do açaí. Açaí, ó. Ao lado de cá, ó. Olha lá. Tá vendo? Muito show aqui o local, gente. Muito show. Vai ficar um vídeo meio longo, né? Mas um acho que tá passo a passo pra vocês verem eles aí, ó. Ó. Olha aí. As casinhas que eu tanto queria ver. Olha aí. As artesanato. Nem sei se é bagazinha que tem radar, cara. Porra, mas tudo bem. Ó. Chegou uma coisa na frente aí, ó. Ó. Acho que é um mini shopping, né? Vocês vão por lá, né? Olha. Muito artesanato. Muito artesanato aí, ó. Cuidado de cá, tá? Mas tem coisa também. Passou um... Aqui, aqui, ó. Olha como é que vai chegar na cidade, ó. Ó. Esquina da Serra. Ó. Aqui é meio tempo. Nem garrafalho aqui, né? Aqui é por causa de um feriado, assim. Por causa de feriado. Esse aqui é Mão Drupal? Tipo de dois? Restaurante. Restaurante. Arte. Arte velas. Que gracinha. É. Coisa linda. Olha lá. Deixa eu abrir com o vidro. Tá? Tá machucado pra vocês verem. Deixa eu abrir aqui na quarta, tá? Pra gente ver melhor. Deixa eu abrir aqui na quarta, tá? Aqui vende velas. Velas, velas? Hã? É, na empresa. Tem que feitar. Tem que soltar. Olha lá. O que é? Olha lá. Verde aí, ouvir. Olha lá. Aí. Olha aqui. Eu acho que é também aqui. Gente, muito artesanato. Sem lojinha. Sem lojinha. As mulherada que gosta, né? As mulherada que gosta. Aqui é tudo de madeira. Ah, aqui tem uma delas pradilhas. É, galera. Vamos lá. Um presentão. Obrigado, Antônio. Olha como é que é aqui o shopping. Tá muito grande, tá dentro. Mais vezes as pessoas não gostam. Olha só, vocês vão ver agora a Finlândia, tá? A famosa Finlândia fica do meu lado na casa. Ó. Deixa a queda filmar aí bem pertinho. Bem em frente. Bem em frente aqui, ó. A famosa Finlândia. Deixa eu pegar o... Não vou nem pegar o negócio lá na mão, porque aqui tem uns guardinhas aqui. Vai ter que tomar muda, né? Pra patroa filmar. Porque... Olha aí, gente. Como é que é ela de cá, amor? Aqui, ó. Aqui é a Finlândia, amor? Aqui é a Finlândia, amor? Aqui é a Finlândia, amor? Deixa eu pegar aqui. 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 Deixa eu pegar ela de cá. Pra vocês só ver a cidade pequenininha. Da Finlândia. Da Finlândia. Muito famosa. Olha aí como é que ela é, ó. Tá vendo? A minha patroa tava preocupada, né? Ai, meu Deus do céu. Esse lugar não tem nada. Mas olha só que coisa linda, gente. Olha que coisa linda aí. Como é que é, ó. Deixa eu passar o celular pra patroa. Pra lá filmar aqui do outro lado, tá? Pera aí um pouquinho só. Os dois lados, ó. Vira o celular. Aqui, aqui. Ainda não. Ai, que lindo. Olha. Ó. Mas a gente vai vir aqui amanhã com calma. A gente não sabe nem onde é o filme. É, aqui a gente tá. A gente tá... Tanto lugar pra te ver aqui. Olha lá, amor. Acho que eu cheiro a pera. A gente gostou lá. Olha aqui, amor. Olha aqui, amor. Olha ali. Um shot. Tá. Um hotel. Um hotel aqui. Ó. Acho que tem mais, ó. Cara, a cidade é muito... Muito bonitinha a cidade, cara. É assim, amor. É assim, amor. É assim, né, amor? Acho que a gente até quer ver, ó. Tá vendo? Aqui na frente tem um hotel. Tem um hotel. Tem um hotel. Tem um hotel. E vamos seguir no viagem, tá? Daqui a pouco a gente volta de novo, ok? Beijo. Até. É, ó. Tá da entrada. Pra onde nós vamos. Se liga que o lugar aqui é bem... É bem arborizado, tá vendo? Trezentos metros já vai entrar, ó. Ok? Aqui tem uma ladeira pra subir, né? Ó, tá vendo? Comidinha, ó. Comidinha caipira. Mas tá fechado hoje, né? Já estamos já aqui, ó. Já... Vamos acompanhar, gente. Passo a passo até a chegada lá do local, tá? Se liga que a fechada fechada. O caminho é esse aqui, ó. Vai demorar um pouquinho o vídeo, mas é proposital, tá? Ó. Já estamos já na entrada aqui do local. Ó. Pousada, Soares... Desculpa aí a imagem tá um pouquinho sacudindo aí, porque a patroa aqui tá tendo carro, né? Pum. E ela tá às onzinhas de som aqui, gente. Não do mundo direito. Ó. Já estamos chegando. Olha o clima aí. Olha como é que é o clima aí. Olha a sensação como é que é o clima aqui, ó. Tá vendo? E detalhe, aqui tá frio, hein? Tá gelado, né amor? Nossa. Tá frio aqui. Bem o que ela falou aí. Olha que a patroa nem me trouxe a minha jaqueta, né? Ela é uma benção. Aí em cima é quente, aqui já é frio. É muito frio aqui, ó. Tá vendo? Ó. Logo à frente aí você... Vou sair dessa principal. Já vou entrar aqui aonde é a nossa... Ó. Gente, barulhinho de cachoeira. Barulhinho de cachoeira. Tá? Olha aí, ó. Tá vendo? Agora você vai ter a sensação da entrada pra onde nós iremos agora, ó. Ó. Lá de cá, aqui também é um mercadinho, né? Mercadinho. Já fica do marco aqui, né? É, o marco aberto. Acho que é entrar aqui, né amor? Não sei se é pra entrar aqui. 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 Não sei se é pra entrar aqui, né? É ali. É o nosso ali. É aqui, né? Aqui, ó. Você filmou a entrada? Não. Deixa eu dar uma marcha aqui que a patroa deu uma hora. Deixa eu dar uma reazinha. É, foi de repente. É, é. Tem... Aqui, você filma. Aqui, ó. Deixa eu ver o que? Deixa eu pegar a mão da patroa aqui, da patroa. Pra servir, ó. Onde é, amor? É, a cachoeira. Ó, tá vendo? Ela vai filmar. Eu vou passar... Deixa eu passar aqui do lado de cá. Deixa eu pegar um segundo. Ó. Cachoeira, ó. Ó. Tá vendo? Deixa eu filmar aqui do outro lado aqui também. Pera aí. Olha lá, amor. Toma aqui. Vai vir no cachoeira, galera. Amor. Vou mostrar o caminho que é, ó. Tá vendo? É uma estradinha, né? Que não tem calçamento. Entendeu? Eu tô tendo a sensação que eu tô indo pro Rio do Ouro. Ó. Vai. Aí, amor. Aqui, lá de cá, ó. Lá de cá, esse é um... Aqui é uns casebrezinhos. Também acho que é chalé também. Chalés. Lá de cá. A estrada é pouquinho meio acidentada, tá? É tipo... Ó. Ó. Mais... Olha também mais sacode aí, ó. Ó. Olha aí, ó. 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 Ó que bom, amor. Muito mato. Muito verde. Muito verde. Ó. Aqui já tá muito escuro, cara. É, amor. Entra a gente também aqui, ó. Tirada. Olha aqui, amor. Subida, amor. Subida. Ó. Quer ver o que eu falo do carro farol? Mordei o carro subir, ó. 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 Eita. Deixa eu cantar pneu aqui, ó. Pra subir, ó. Ó. Olha lá. Eita, eita, eita. Eita. Bom que bom. Farol ligado. Bora. Bora. E olha que são exatamente... É, na hora... Ó. Uma outra pausada na frente aí. Opa, opa, opa. Ó. Aí, ó. Outra pausada na frente. A gente tá no meio do verde. A gente tá no meio do verde. A gente tá no meio do verde. No meio. Ó. A patrô tá... Tá com a mão já doendo, ó. Quem é? Desculpa a imagem que tá sacudindo, porque aqui a estrada é muito acidentada, tá? É muito acidentada. Não tem... Aqui não tem pavimentação. É... É... É imagem... A imagem aqui é... Dá a sensação que você não tem oriou. Aí, amor. Acho que é lá de cá. Tudo aquilo é de cá, amor. Aqui, ó. Tudo lá de cá é pausada. Tá vendo? Lá de condomínio. O nosso é um pouco mais à frente. Tá? Mais à frente aqui. Ó lá, né? Estamos chegando já. Daqui mais... Um minutinho, vamos chegar na nossa pausada. Aí, vamos mostrar aqui a chegada pra você. Eu tô chegando já. Ó, amor. Aí. É na frente aí. Ó. Tá? Ó, a entrada. Tem entrada. A entrada. Tem uma entrada. Tá? Tem uma entrada. Tá? Ó, chegando. Vou bem devagarinho. Tá? Tá? E aí